Olá, juntos estamos aqui para o sexto dia da terceira semana de cura, essa dedicada à meditação, um atributo do ser meditativo, como isso é importante. Mais do que a meditação, o ser meditativo. E hoje nós vamos falar do arquétipo, como fazemos sempre, no sexto dia da semana. E o arquétipo agora é Jacó. Na primeira semana era Abraão, depois foi Isaac, agora é o neto de Abraão, o filho de Isaac, Jacó. É muito interessante, né? Esse arquétipo é bem interessante mesmo. Por quê? Porque ele teve muitas dificuldades na vida dele. Em algum momento ele foi o sucessor do patriarcado, mas o irmão Esaú jurou de morte. Ele teve que se exilar, sair da família. Depois, quando ele se apaixonou por uma mulher, teve que se casar. Com duas, com a irmã também, trabalha anos de graça para o sogro. Foi muito difícil a vida dele, em muitos momentos. Mas ele nunca deixou de ser contemplativo. Nunca. Ele foi sempre em direção à luz. Tem que casar com mais uma, é o caso. Tem que fazer o exílio, eu faço. Tem que me afastar do irmão, agora tem que retornar. Então isso é muito importante. Além da prática diária de meditação, exercitar dentro da gente esse ser contemplativo. Às vezes você vê alguma coisa que não te agrada, alguma coisa desagrada, mas você simplesmente respirar e se manter no prumo. Às vezes não dá tempo de fazer a meditação de 5, 10 ou 15 minutos. Mas 15 segundos todo mundo tem para respirar, voltar e falar, não vou me deixar perder por essa provocação do mundo externo. O Jacó ensinou muito para a gente sobre isso. A gente hoje sente um pouco do Jacó interior, para poder fazer o salmo já nessa inspiração, já de forma meditativa, tendo o ser contemplativo sempre ao nosso lado, dentro de nós e além de nós. Então vamos respirar, sentir um pouco dessa alma de Jacó, sabendo que as dificuldades fazem parte da vida e por isso mesmo temos que estar sempre meditativo diante dela. Desligar a mente sempre que possível, deixar Deus falar através de nós. Vamos preparar agora, para fazer o salmo juntos. Podemos começar. Ao mestre do canto um salmo de Davi, que o Eterno te responda no dia da tua tribulação e te traga um refúgio seguro, o nome do Deus de Jacó. Que de seu santuário te envie auxílio. Que de Tzion te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas. Conceda o desejo de teu coração e realize teus desígnios. Que nos rejubilemos com tua vitória e ergamos estandartes em nome de nosso Deus. Atenda o Eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória a seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste com a força salvadora da sua déficit. Alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, somente no nome do Eterno, nosso Deus, aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, é o Eterno. Responde-nos, ó nosso Rei, no dia em que te invocarmos. Amém. Muito bom. Estamos preparando para encerrar. Sentindo bem as palavras, a força de salmo a cada dia, cada dia um aspecto de cura novo. Amanhã vamos fazer o último dia da semana da meditação, fazendo um apanhado final para que isso fique registrado e sempre junto de nós de ser meditativo. Muito obrigado pela sua presença. Que seja a luz. Tchau, 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 tchau